Turista australiano visita turismo comunitário Rabilau, no visita agricultor café Iamobice e Naro durante a Louron Rua. Sefisucu Mabice Vila Wilson e Vimendonça informa visitantes internacionais na Insanolu, mas visita sítio Mabice durante a Louron Rua. Há foi então Iamobice, turista Irakne continua querendo visita fatim turismo comunitário Rabilau, no Louron Rua que visita comunidade agricultor café Iamobice. E além de ir a neitamos e preparamos café, sereno, preparado, paquês, ainda estamos sovinhos, sovinhos, sovinhos e sovinhos, é só essa sovinhos, é só isso, 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 é só isso. Andrew Diver, Ruzi, Austrália, sente contente, também é só aprender o que é. Há foi um visitante, Siratói, Iamobice, e ele não é só isso, é só isso, é só isso, é só isso, é só isso. E a gente vai ter tradição, é só isso, é só isso, é só isso. E a gente vai ter uma receita, é só isso, é só isso, é só isso. Eu sou o Iamobice, Naro, Moisés Magno, RTTL.